Feliz aniversário Deku, mas que eu provo um presente pra você. O titio Aizal ajudou pra escolher pra você. Muito obrigado vocês dois. Passou alguns dias né, mas bem, pelo menos eles acertaram um mês. Bem, vamos ver o que vocês escolheram pra mim. Deve ser uma coisa bem legal. Esse é o Avental Edição Ilimitada do All Might, que só foi vendido duas vezes? Como que vocês conseguiram isso? Ai, o que você tá fazendo? Bem, já que vocês me deram um presente de aniversário, eu acho justo vocês comerem um bolo. Eu posso ajudar? Ah, por favor, deixa eu ajudar, vai. Eu também quero ajudar. Tchau. 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 Tchau.